Chegou o dia de sacar o FGTS para quem nasceu em novembro e dezembro. É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita e compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essas informações como forma de contribuir com muitas pessoas que ainda estão com dúvidas sobre o saque do FGTS. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você aciona aqui o sininho, se você se inscrever e acionar o sininho aqui, toda vez que eu postar um novo conteúdo, você vai ficar sabendo, não esqueça também, de dar um gostei. Vamos entender o seguinte, hoje é o dia, chegou o dia 18 de dezembro, o dia onde a Caixa Econômica Federal vai liberar o saque para quem faz aniversário no mês de novembro e dezembro. Mas, afinal de contas, você poderá sacar quanto hoje? Você poderá sacar R$ 500 ou R$ 998? A Caixa divulgou que liberará R$ 998. Agora, se você estiver em dúvida ainda, deixa para sacar no dia 20, que libera para todo mundo. Acredito que a Caixa vai honrar com o que disse, com o que veio divulgando e liberará os R$ 998. Mas será que é para todo mundo? Será que todas as pessoas terão direito a esse saque de R$ 998? Não, não é para todo mundo, infelizmente, não foi aprovado para todo mundo. O presidente, ele aprovou o saque do FGTS da forma como o Converso Nacional enviou para ele. No projeto lá, está prevendo lá o seguinte, que será liberado o saque de R$ 998. No projeto está previsto o seguinte, será liberado o saque de R$ 998, o aumento de R$ 500 para R$ 998, desde que cada pessoa tenha em cada conta contativa ou continuativa até R$ 998. Quem tiver qualquer valor acima desse teto não poderá sacar. Quem tiver acima de um salário mínimo e a data de referência é 24 de julho de 2019. O que você precisa fazer? Verifica aí no aplicativo, consulta no site da Caixa, no site do FGTS, para você saber qual era o seu saldo em 24 de julho de 2019, data em que o presidente enviou a medida provisória 889 para ser publicada, foi publicada e aí o Congresso fez a alteração. Se você verificar que tem até R$ 998, você que não sacou ainda, que é do mês de novembro, de dezembro, você poderá sacar até os R$ 998. É importante que não tenha confusão em relação a isso. Muita gente está fazendo confusão, achando que pelo fato da liberação, todos terão direito. Então, não são todos que terão direito. E também o seguinte, você deve verificar dois aspectos. Primeiro, o saldo se ultrapassa R$ 998 em 24 de julho. E o outro é qual é o seu saldo efetivo nessa data. Se você tinha, por exemplo, R$ 850, vai ficar limitado a sacar R$ 850. Você não vai sacar R$ 998. Você poderá sacar até R$ 998, desde que você tenha esse saldo lá em 24 de julho de 2019. Você deve juntar os documentos para ir sacar hoje lá na Caixa Econômica Federal. Sabe como é que vai funcionar? Do mesmo jeito que vem funcionando com os demais saques. A Caixa só encurtou esse prazo, pois eu já havia dito em outros vídeos que a Caixa faria todo esforço para liberar antes do Natal. E é o que aconteceu. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acompanhei aqui toda a movimentação, toda a negociação. E nas entrelinhas a gente percebia a vontade do governo de liberar esse recurso, limitando até um salário mínimo. Muita gente está reclamando por conta dessa limitação. O governo alega que se liberasse para todas as pessoas, poderia ter um desfalque, uma queda no saldo das contas do Fundo de Garantia na ordem de R$ 40 bilhões. Isso afetaria as construtoras, afetaria uma série de outros aspectos, segundo o governo. Esse foi o motivo de não ser liberado para todas as pessoas. O importante é que agora algumas pessoas poderão sacar esse complemento do FGTS. Quem não sacou ainda, poderá sacar todo o valor desde que entre dentro dos itens que eu mencionei aqui. Vou continuar gravando mais conteúdos e te aguardo no próximo vídeo.